Eu às vezes percebo, assim, nas entrevistas que vejo, suas, desde o Carlota Joaquina, a direção te apaixonou mais do que a atuação, Carla? Acho que sim. Eu adoro atuar. Eu sou muito feliz atuando também. Mas eu sempre gostei da direção, até antes de saber que eu gostava tanto. Eu tinha uma curiosidade, uma vontade de ficar no ambiente. Então, eu procurava chegar mais cedo para as filmagens. Eu observava todo o trabalho. Era alguma coisa que estava dentro de mim, prestes a nascer. E nem eu sabia quando eu fiz o meu primeiro curta. Então, o que aconteceu foi que eu fui indo para outro caminho. E eu gosto de fazer coisas que eu não saiba fazer muito, para que eu precise estudar muito. Estudar é uma coisa que me alimenta, sabe? Mas me alimenta de uma maneira, quando eu vi que eu ia fazer o restauro do teatro, que eu tinha que gerenciar isso. A Adriana Ratz tinha me convidado e a gente tinha que fazer aquele restauro imediatamente. Foi tão bom para mim o tempo em que eu fiquei no teatro, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu aprendi de restauro. Porque, bem, o teatro estava fechado, mas aquilo era uma joia que precisava ser cuidada e que eu precisava entender o que cada um fazia. tinha gerenciadora, tinha tudo. Mas o aprendizado que, na vida, é tão interessante, independente da sua idade. Talvez, às vezes, eu penso que, quando a gente é mais jovem, nem sempre a gente consegue aproveitar direito o que a gente tem para aprender. E a gente negligencia, sabe? E, depois que você começa a trabalhar, é tão estimulante. Por exemplo, para mim, que passei a vida inteira filmando em 35, escrevendo os meus roteiros junto com as minhas roteiristas, Melanide, mas escolhendo tudo. Qual é o verde da casaca de Dom João? Qual é a armação de óculos do Naninho? Você escolhe num detalhe, você aprova a luz, você diz como é que o ator vai se levantar e vai sentar, e, de repente, você para na sua vida com uma quantidade enorme de imagens, todas em péssimo estado, grande parte. Eu tinha tanto medo de ver o filme na tela, tanto medo, e vou aguentar assistir ele grande com todos esses defeitos, sabe? Eu vou... E é lindo, porque ontem eu assisti, teve uma sessão de debate que foi bárbara, super cheia, e, cada vez que eu assisto, eu mais gosto dos defeitos, porque eles trazem tanta emoção, sabe?